Bom dia pessoal do Youtube Estou aqui mais uma vez fazendo vídeo a respeito do carneiro hidráulico Hoje choveu bastante aqui essa semana e eu estou conseguindo ligar os dois Para mim está enchendo duas caixas lá em cima, perto da casa dos meus pais E estão os dois ligados, o de PVC de duas válvulas e o marumbi E eles estão mandando 8,5 litros a 200 metros de distância Um desnível aproximado de 20, 25 metros daqui até onde estão as caixas As alimentações são as mesmas do vídeo que eu postei no começo do canal Aqui você tem a alimentação do de PVC Uma barra de cano de 50 milímetros de 9 metros E mais uma meia barra de cano de 40 em 3 metros Aqui o do marumbi tem uma barra de 10 metros de cano de 50 Não é recomendado, poderia ser o de 2 polegadas Mas o de 50 está me entregando o que eu preciso Então vai ficar o de 50 mesmo, mais em conta Teve um inscrito do canal que me questionou a respeito do carneiro marumbi Se eu não estava usando, se eu não estava usando porque o de PVC era mais eficiente Ou por que Hoje eu vou estar explicando para mim, na minha concepção Qual seria melhor ou, vamos dizer assim, o custo-benefício de cada um O ponto fraco e o ponto forte de cada um Na minha opinião Nada, vamos dizer assim, não tirei de nenhuma fonte Isso aí é só a minha utilização Olha, o carneiro de PVC, quando você pensa em carneiro de PVC Você pensa num carneiro Que você vai ter um custo muito baixo para montar ele É um custo Em comparação de um industrial, um marumbi Desnovo Você vai montar ele inteirinho E não vai dar metade, nem metade do valor do marumbi Colocando nessa conta os canos de alimentação E as mangueiras que vai transportar a água para você O marumbi, eu tenho aqui um marumbi número 5 Esse marumbi número 5, hoje, no mercado livre Ele está na faixa de 1.400, 1.350, 1 novo Só o carneiro Para quem quer utilizar uma coisa que você vai colocar lá Desde que você siga o que está pedindo no manual de instrução dele E vai funcionar de cara, é esse carneiro, o marumbi O marumbi não tem segredo Porque você tem o manual Você vai seguir o passo a passo do manual E você vai ter o que você está buscando Desde que você siga corretamente o que está pedindo Ele vai te entregar a água Vamos supor assim, a vazão Que está escrita no manual O de PVC Infinitamente mais barato Só que assim Você pode montar um de PVC E não conseguir acertar ele Para te entregar a quantidade de água Que você está buscando Esse aqui O que eu instalei Ele consegue entregar a mesma vazão do marumbi E na mesma distância O marumbi é o número 5 Então ele é um carneiro de 2 polegadas Esse daqui de PVC Ele é um carneiro de 1 polegada Só que ele está usando 2 válvulas de 1 polegada para bater E 2 válvulas de retenção Para estar fazendo o transporte dessa água Então Mais ou menos ele se equivale A alimentação deles são com o mesmo cano De 50 milímetros O mesmo cano quando eu digo assim Eles usam do mesmo formato Aqui eles estão separados Não estão juntos Ele está sendo alimentado por 2 canos separados Para subir não Para subir Até ele ter feito uma conexão aqui Entre os dois Dá para perceber aqui As duas mangueiras que saem ali de PVC Vem e encontram aqui em uma retenção E encontram com o marumbi aqui nesse T aqui de PVC E sobe O barranco aqui Que é um barranco bem Uns 4 metros de altura E vai até lá perto da casa 200 metros de distância Eu posso aqui Do jeito que eu instalei aqui Eu posso estar usando qualquer um dos dois que eu quiser Eu posso estar usando o de PVC Ou o marumbi Separadamente Ou junto Tanto faz Aqui ó Que nem aqui eu tenho o registro do marumbi Eu vou desligar Está desligado o marumbi O de PVC está trabalhando E a água continua subindo Só que nesse momento A vazão lá na ponta De 8 litros e meio Cai para 3 litros 3 litros e meio Os dois trabalhando junto Aumenta muito a vazão Uma porque São dois carneiros trabalhando E outra Que Toda vez que o carneiro dá o golpe Ele Recalca uma quantidade de água E para No momento que o martelo cai Ele começa a pegar pressão de novo Para ter um novo acionamento A água não está subindo A água parou Então aquela pressão que ele deu Para a água subir Ela cessa E espera o próximo O próximo golpe Com os dois trabalhando Eles não trabalham No mesmo sincronismo Então você Praticamente Você está mandando água Na mangueira Em contínuo Porque na hora que um Recalca O outro Pega pressão Então Eles mandam água Praticamente em contínuo Uma vazão quase De uma bomba Se você for considerar Que eles estão Transportando Oito litros e meio A uma distância De duzentos metros Num desnível De vinte e vinte e cinco metros É muito eficiente O inscrito Que perguntou Foi o Diego Eu não lembro Sobre o nome dele Mas O nome dele é Diego E eu vou Estar falando Para ele Que Desde que ele encontre Uma válvula Que consiga Suprir A pressão Necessária O de PVC O custo Muito mais baixo Para você instalar Só que assim Tem que ter uns critérios Esse de PVC Aqui Ele está Ele está Parafusado Numa viga Né Uma viga De uns Um metro e meio E embaixo Dessa viga Tem um pilar De concreto Então Ele tem uma base Bem fixa Né Ele está travado Totalmente travado Ele tem uns mancal De um Acho que se eu não me engano É de uma Aradora Que eu achei E eu usei ela Para travar O cano Né Então ele está Bem travadinho Lá na frente Tem mais duas chapinhas Lá de metal Com parafusos soberbos Travando bem Para ele não ter A vibração Que ele gera Ali Não foge A câmara Está dando uma balançadinha Aliás Câmaras Não trazer Mas Né E eles estão Totalmente Né Operacional Estão me entregando A água Que eu preciso Né É uma pena Que aqui Que nem Eu estava Aqui está Numa estiagem Deu uma chuva Boa essa semana Mas essa chuva Ela tem que ser Seguida de mais chuva Para eu conseguir Estar utilizando Isso aqui Por exemplo Diariamente Eu já cheguei A utilizar eles O marumbi Por seis meses Interrupto E ele Transportava Na faixa De três A três Meia Quatro litros Por minuto Né E E o marumbi Assim O marumbi É um carneiro Que você vai colocar ele Ele não vai te dar Dor de cabeça De regulagem Desde que você siga O passo a passo Do manual Já o de pvc Você vai ter Um pouquinho Mais de trabalho Mas assim O de pvc É uma questão Assim Às vezes as pessoas Gostam De sentir Que você Fez o trabalho Inteiro Você montou Peça por peça O marumbi Ele você já sabe Do que é Você vai ter Todas as explicações Do fabricante Então Ele não vai te dar Aquela Vamos dizer assim Aquela satisfação De você Montar Passo a passo O carneirinho Ele já Ele te oferece Isso A satisfação De você ter montado Ele passo a passo Então gente Por hoje é só Espero que A pessoa O Diego Que me questionou A respeito Qual dos dois Seria melhor Para estar usando Tenha ficado satisfeito Com a minha resposta Eu diria Que os dois A diferença Que o marumbi Tem um custo alto Para você estar comprando Mas Esses dois Carneiros Que estão aqui Um do lado Do outro Para mim Eles são Equivalentes Eu só queria Que vamos Pôr assim Aí não depende De mim Tem que chover mais Para mim Estar utilizando Esse carneiro De pvc Pelo menos Uns 4 5 meses Direto Trabalhando Para mim Ver o desgaste Dele Estar avaliando O desgaste Dele Eu tenho Outros dois Carneiros montados Que é o que eu posto Mais vídeo Que é que eles lá Estão trabalhando Há bastante tempo Então Lá Pelo que eu vejo Lá Ele é um desgaste Bem Bem pouco Você tem ali Um desgaste Do que? Daqueles Do eixinho Que E trabalha Ali batendo E as retenção De pvc Que ela vai ter Um desgaste Cerca de um ano Que eu vou Estar efetuando A troca Do anel De vedação Dela Mas São carneiros Muito eficientes A única coisa Que vocês tem Que se atentar É a questão Da instalação Você tem que fazer Uma instalação Num lugar Que ele fique Bem fixado Ele não pode Estar pulando Vibrando Na onde Está o carneiro O cano Vibrar Para trás É normal O cano Vibra mesmo Para ele não vibrar Só se for um cano De metal Mas cano de pvc Ele vai chacoalhar É normal Não tem Né Porque você Falar Eu estou perdendo Vibração Isso aquilo Não Você estaria perdendo Vibração Se você usar Mangueira Mangueira Você perde Porque ela expande Conforme o carneiro bate Mas no cano Você vai perder Mas vai perder pouco Então gente Por hoje é só Espero que tenha ajudado Alguém Espero que o inscrito Lá tenha ficado Satisfeito com a resposta Qualquer coisa Deixe aí no comentário Que eu posso estar Respondendo Alguma dúvida Que ficar aí pendente